Música Vida Sempre que eu penso na nossa história Só me vem a cabeça Sobre a sorte que nós tivemos De estar no mesmo prédio No mesmo elevador, exatamente no mesmo minuto Eu não imaginava Que aquele encontro ia mudar a minha vida E de tanto pensar e refletir Sobre os acasos Sobre as inúmeras possibilidades de existência Colocar o nosso encontro como sorte Não me parece certo O nosso caminho já estava Pré-determinado desde muito antes Do dia do elevador Nós fizemos inúmeras escolhas Dentre várias outras que combinaram Perfeitamente no momento em que nós nos conhecemos E nisso Eu tenho certeza que a mão de Deus Esteve nos guiando para nos encontrarmos Você trouxe alegria Leveza Paz Aconchego Chegou e eu vi Os nossos propósitos Se encaixando perfeitamente Você literalmente Veio para somar E me fazer entender Que o amor é o elo perfeito Entre todas as coisas Mas também Que só amor não é suficiente Você me mostra o significado de parceria Cuidado É muito fácil imaginar viver o resto da vida com você E não me diz Do amor que eu achei Que eu nunca ia encontrar Eu te prometo cuidar dele Com todos eles que houver E estar do seu lado sempre Venha o que vier Porque eu sei que Se nós estivermos juntos Nós estaremos bem E aí Tchau, gente.